Salve, rapa! Sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o Ferrez e hoje nós vamos comemorar 60 mil inscritos, mano. Manos, minas e monas que estão aí do outro lado, que legitimaram esse canal, que vieram comigo nesse desembarque do desespero, tá ligado? Por quê? Porque, mano, esse canal foi feito no desespero da campanha do Bolsonaro. A gente, louco, eu falei, mano, eu tenho que fazer alguma coisa. Os textos só não estavam alcançando tanta gente, né, mano? As revistas diminuíram, as bancas começaram a fechar e eu falei, eu vou pro YouTube. E aí vocês vieram comigo. Um canal nanico, um canal desprezado, um canal que teve muito hater, muita gente tentou dar strike, tirar a gente do ar e nós estamos aí com 60 mil, mano. Pra quem queria 5 mil, tá ligado? Olha onde nós chegamos. Então eu quero agradecer vocês, principalmente os inscritos e as inscritas, que onde me tromba, até um pouquinho antes da pandemia, me trombava, ô Ferrez, aquele abraço, o abraço dos inscritos, né? Eu fui inventar esse negócio do abraço dos inscritos, ó, depois molhou pra mim em casa, tá ligado? Você tá no shopping, vem uma loira de 1,90m que não tinha abraçado, você vai ter que explicar pra mulher. Falar, não, é que é inscrita do canal e tal. Eu falo, pô, mas esse canal seu não tem umas veinhas, não tem uns negão, não tem uns caras mais feis, não? Mas tem todo mundo, tá ligado? Tem branco, preto, japonês, fotógrafo, advogado, mano da quebrada, tá ligado? Só os mano que empinam a moto, que eu acho que não tem muitos aí, né? Porque eu vivo danoreada, beleza? Rapa, são mais de dois anos, mano. É o mesmo tempo desse governo aí que a gente tá, que é a duração do canal, tá ligado? E eu fico muito feliz de saber que já quase velhinho, né, mano? Consegui montar um meio de comunicação diferente. Eu vim ali dar caros amigos, trabalhei 10 anos como colunista numa revista. Depois, escrevi pra Folha de São Paulo, escrevi pro Estadão, escrevi pra Veja... Não, pra Veja não, desculpa, não vou tão longe. Escrevi pra Isto É, né? E depois, mano, montar um canal e ter aí a satisfação de ter vocês. Pra muita gente, ah, é um canal pequeno. Mas pra muita gente, é um canal gigantesco. Eu recebo um feedback brilhante de vocês muitas vezes, mano, dizendo da importância do que a gente fala aqui, a indicação de um livro, o problema que eu abordo dentro da quebrada com outra visão, tá ligado? Até o lado do empreendedorismo com outra visão, com a visão mais humana, né, mano? Então, às vezes, você entra aqui no canal e fala, esse cara é doido, mano, o cara vai falar de boneca, no outro dia o cara vai falar de banda de rock, no outro dia vai falar de cultura punk e no outro dia ele vai falar de política. É isso, rapaz, a cultura, ela emancipa os horizontes, ela deixa a gente, né, mano, mais aberto pras oportunidades de ver o mundo de forma diferente. E sim, mano, um dia nós vamos falar de planta, outro dia nós vamos falar de livro, outro dia nós vamos falar de política, e mais do que vocês quiserem, certo? Eu vou aqui responder a parte 2 das perguntas, que vocês mandaram aqui as perguntas pra mim, e eu fiquei de responder essa parte 2, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que ficou nessa jornada comigo, aos que estão chegando agora, aos que não se inscreveu ainda, aos que não deu like, ó, tá aí a oportunidade, já faz esses 60 mil passar mais, tá ligado? Pra gente alcançar mais gente, mano. E todo mundo que veio nessa jornada comigo também, né, mano? O Kaique Dias, que editava o canal comigo, o Davi Benzema, que editava o canal comigo também, agora o Anderson Macedo, o Ricardo Seco, os caras que estão no canal agora comigo, a todos os caras que me param na rua, as manas, as minas, as monas que me param na rua, e dá palpite, fala, ô, fala de tal assunto, todos vocês eu agradeço, beleza? Vamos pras perguntas? Vamos lá. LN Lopes, fala Ferrez, então, mano, você curte ler no Kindle? Curte livro digital? Valeu, grande abraço. Vou falar a verdade pra você? Não gosto de Kindle, não gosto de livro digital, não consigo ler, mano. Um amigo meu me apresentou esse Kindle aí, e falou, mano, tem uns 5 mil livros aqui dentro, você tá moscando, tá ligado? Passou duas semanas, ele perdeu no metrô o Kindle. Eu falei, mano, você perdeu 5 mil livros de uma vez, irmão? Caramba, que preju, hein, mano? Eu não consigo, tá ligado? Não tenho empatia, mas também não discrimino quem quer ler o bagulho, e quem acha que... Tem muito livro meu que vende mais digital, inclusive, né, pra fora do país, inclusive, tem muito brasileiro fora do país que não tem acesso ao livro físico. Pode ser uma saída, mas eu não curto. Pra mim, tem que ter cheiro, tem que ter cartão postal velho dentro, tem que ter livro de sebo, tá ligado? Pra poder você pegar e falar, rapaz, olha o que eu achei dentro do livro. Uma foto de um casal na lavanderia. Imagina, eu já achei isso, mano. Um dia a gente faz um programa só sobre as coisas que eu já encontrei no livro. Vocês vão se espantar. Aí, salve de Teresina Piauí, o Rafael Dias mandou, 1984, o Rafael Dias. E o Inax T-X-V-O. Ferrez, indica três bandas punk ou rap consciente. Eu faço do punk minha bandeira pra lutar junto aos companheiros de outros gêneros e causas. Porra, mano, três rap e três punk. Ó, três rap. GOG, GOG de Brasília, certo? Sistema Negro, que é pesado, e Detentos do Rap. São os três conscientes que eu indico pra você. Agora, punk, mano. Invasores de Cérebro. É pesado demais, Invasores de Cérebro, tá ligado? O Cólera, que é uma banda aqui do Capão Redondo, uma miliana, o Cólera. Tem mais de 30 anos de estrada, certo? Cólera é uma banda pesadíssima. E a última punk que eu posso indicar é Inocentes, mano. Vale a pena vocês estudar a história do Inocentes. Beleza? Qual o autor que mais te influenciou na sua escrita? Pedro de Lavia. Pedro de Lavia, o autor que mais me influenciou é o Herman Hesse. Eu não tenho, posso dizer que tem outro autor que seja mais influente. O Gork, o Bukowski também, mas eu acho que o Herman Hesse. E eu colocaria ao lado do Herman Hesse o Rap Nacional, tá ligado? Porque o Rap Nacional também tem uma força, um jeito de escrever que tem muito a ver com a minha cara. Beleza? Mano, é uma pergunta que se eu soubesse a resposta, você tá ligado? A gente empacotava e vendia a cura do bagulho, tá ligado? A gente vendia a cura. Mas, irmão, de verdade, o povo tem que se politizar. A gente tem que pôr cultura e politização. Quando você se politiza, você se informa, você fica mais crica nas ideias, tá ligado? Deuzinha Contadora. Olá, equipe. Olá, Ferrez. Tenho um prazer enorme em te conhecer do seu canal. As ideias que você troca. E engraçado como me sinto próxima sem te conhecer pessoalmente. Obrigado pelo conteúdo. Ferrez, foi possível ter sonhos na infância e adolescência, mesmo quando a vida te cobrava muitas responsabilidades? Caramba, que pergunta interessante, hein? Deuzinha Contadora. Meu, obrigado, mas a vida realmente cobrou muita responsa. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, tá ligado? Num bar, depois fui pra uma padaria. Uma mercearia, na verdade, que vendia frango e tal. E depois eu fui pra padaria, né? Sim, foi possível ser feliz, mano. A gente brincava de pega-pega, esconde-esconde. Brincava de polícia ladrão. Corria, ficava nas fogueiras à noite trocando ideia. Até o primeiro falar, meu Deus, o que é aquilo? E todo mundo sai correndo, tá ligado? Então, a gente se divertiu muito, mano. Tive uma infância muito rica. Meus amigos de infância não usavam drogas, tá ligado? Não bebiam. Então, a gente ficava em volta da fogueira, tá ligado? Tomando café, muitas vezes. Fazendo uns bolinhos de chuva. Com pouca coisa que tinha o ovo da casa de uma, farinha da casa do outro, tá ligado? Então, deu pra ser feliz, sim. João V.S. Gabriel Como você fez... Peraí. Como você fez com que pessoas que não tinham o hábito de ler comprassem os seus livros? Gostaria de dicas de como fazer marketing de livros no Brasil. Um lugar onde é tão difícil viver de literatura. João, tem que ser chato, velho. Eu era um cara chato. Acho que eu sou ainda, mano. Onde eu vou, eu meto um texto meu. Onde eu vou, eu falo de um livro. Os meus personagens são vivos, porque eu vivo comentando com as pessoas. Se você não fizer esse trabalho na sua casa, depois na sua rua, você não consegue convencer o mundo, mano. Então, você tem que começar a convencer ali seus amigos. Fala, eu tô escrevendo um livro. Eu tô falando de tal e tal personagem. Tal e tal pessoa. Sabe? Esse é um bom começo. Hoje tem as mídias digitais aí, né? As internets da vida. Instagram, Facebook, tudo isso. Olha aí o canal do YouTube. Você pode abrir um canal e falar das suas coisas, mano. Entendeu? Então, é muito importante. Hoje tem muito mais espaço. Antigamente, era xerox, mano. Pegar a máquina de xerox, tá ligado? Imprimir vários e ficar distribuindo texto. Pensa o trampo, mano. Guibuzic. Salve, Ferrez. Minha pergunta é... Você acha mais efetivo o trabalho comunitário nas zonas mais caras da cidade ou investir mais tempo em um caminho político que consiga auxiliar um número maior de pessoas a longo prazo? Ah, meu bem, Mario. Eu acho os dois, mano. Tá ligado? Eu faço os dois. Eu faço assistencial. Muita gente não gosta dessa palavra. Eu também não gostava. Que é assistencial, assistencial os outros. Mas, mano, é assistencial. Tem como você pegar uma criança e dar cultura pra ela se você não for pra almoçar também? A criança vai aprender o quê? Com fome. Então, os caras gostam de quebrar as palavras que nós temos que fazer. Os caras querem feiar as palavras, mas não deixam a gente usar as palavras certas. Não é, mano? É assistencial. Infelizmente, é assistencial. E também é político. Eu acho que tem que politizar também. Tá ligado? Mas não dá pra esperar politizar. Enquanto isso, a população tá passando dificuldade. Por isso que a gente arrecada a cesta básica, faz a alimentação dos lugares. Tá ligado? É por isso, né? Thomas Fúrio. O que você acha do sobrevivencialismo? Fazendo alusão a essa nova era que estamos vivendo. A queda da economia, desvalorização da moeda, impossibilidade de fazer o que gostamos e muitos vivendo na oba-oba como se nada tivesse acontecido. Aí, pôs aqui um abraço de Paris. Nunca esqueceria aquele café que tomamos juntos na sua palestra em Porta de Versalhes, na feira de livros e edição brasileira. Humildade total. Me fez entrar com vocês nos bastidores sem palavras. Irmão, onde nós estiver, é maloqueiro, entra com nós. É Paris, é quebrada, é no Capão, na Zona Norte. Onde nós estiver, chegou o maloqueiro, entra, mano. Você vê que o cara falou Thomas Fúrio, né? Tava com nós lá, eu nem lembro, mano. Desculpa. Se eu ver sua foto, de repente eu lembro que você entrou no camarim lá, né? Então nós deixou você entrar. É nóis, mano. E é o seguinte, sobre o sobrevivencialismo, né? Eu vi alguns vídeos sobre isso, eu vi alguns canais, mas eu acho muito parecido com milícia, tá ligado? Eu fico meio assim, mano. Da hora quando o cara mostra fazendo uma caixa d'água pra criar peixe, uma plantação pra criar tal coisa, é da hora. Mas aí mostrar bagulho de arma, treino, tiro, esses bagulhos, irmão. Bagulho violento, não sei se eu quero sobreviver assim, entendeu? Eu quero... Que mundo que a gente vai querer pra nós? Tá ligado? Eu não sei se é um bagulho muito da hora, não, mano. Ainda preciso estudar mais, na verdade. Tá bom? E pra terminar, Jânio Jr. Mano Ferrez, eu queria saber como você lida com toda a ajuda que você já trouxe pra nós, Manos de Quebrada, e como a identificação pode ser algo tão poderoso. Lembro até hoje de como te conheci em 2017, num projeto da Feliz, a Feira Literária da Zona Sul, né? Onde você acabou dando uma palestra na minha escola, no Taboão da Serra, e desde lá a minha identificação por você só aumentou, até por ter vivido dos meus problemas diários. Fui depois em outras palestras suas no Sesc e Praça Campo Limpo. Passei a comprar seus livros, O Cronista, O Capão Pecado, e a cada crônica que leio, há uma motivação pra eu seguir mais um dia, com a cabeça em pé. Outra identificação foi usada como exemplo do seu projeto de ajudar as crianças. Eu acho que ele tá falando da interferência. Foi uma inspiração pra eu querer ajudar moradores de rua no meu bairro. Deve não se lembrar de mim, mas eu me chamo Jânio, tá ligado? Gosto dos seus trampos e tal. Porra, Jânio. Ó, tá aí. Você respondeu a pergunta, irmão. Essa eu não vou ter que responder, ó. Queria saber como você lida com toda a ajuda que você trouxe. Eu sou muito ajudado também, mano. Por essas oportunidades aqui, que nem ler um texto desse. Saber que o que eu tô fazendo vai além do livro. Que como ser humano, eu tenho obrigação com outro ser humano. Por isso que eu quero que as pessoas tenham cultura. Sintam o prazer de ler. O prazer de escrever. Porque aí a gente vai saber o prazer de olhar a natureza. Olhar uma criança. Fortalecer o outro. Tá ligado? Gostar de ser humano. Gostar de animal. A ideia é essa aí, mano. É a gente se fortalecer. Gostar de planta também agora. Né? É a gente se fortalecer. E aí eu fico emocionado com sua carta. Tá bom, mano? Brigadão mesmo. A todos vocês, rapa. Que são esses 60 mil que estão do outro lado. Muito obrigado. E nós vamos continuar, hein? Porque a opressão continua. A cultura não pode revidar. A gente não pode trabalhar 8 horas enquanto eles trabalham 24. A gente tem que vir na contramão sempre. Tá bom? Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Pega um trechinho desse. Joga no grupo de família pra tumultuar. Pra dar assunto. Tá bom? É nóis.